Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a HeartSofIara14 aqui no canal do Aka, muito mais que um prazer ter vocês comigo E galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa campanha aqui de Itália, mas antes de começar, vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like Deixa nos comentários aí pedindo por mais episódios, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, antes de mais nada, tá? Essa série aqui, ela tá acontecendo enquanto eu tô de férias, então vocês estão acompanhando uma série e eu estou de férias E as demais séries, elas não estão rolando justamente porque eu estou de férias, certo? Não significa que elas acabaram, isso é bem importante contar pra você A outra coisa importante é pedir pra você me seguir nas redes sociais, tem Instagram, tem o Instagram do meu canal de programação Me siga no canal de programação também, caso você tenha interesse em aprender a programar do zero, sem saber nada Se você tem interesse em entrar nesse mundo, me siga lá E o principal, galera, é que me seguir lá no Instagram significa que você vai participar de um sorteio Que sorteio é esse? Eu vou sortear um headphone, tá? Na verdade, dois headsets, Head Dragon, certo? Parecido com esse, não é exatamente esse E esse sorteio vai precisar que você me acompanhe lá Porque é lá que eu vou contar pra você o que você tem que fazer, tá bom? Ok, no vídeo de hoje, galera, nós vamos atacar a França, né? Vai ser fácil? Não vai O que eu preciso fazer aqui? A primeira coisa que eu preciso fazer é aumentar um pouquinho a quantidade de manpower aqui que eu tenho, né? Porque tá feio o negócio, galera, tá feio o negócio Vamos pedir mais manpower aqui que o negócio tá feio Beleza, pedindo mais manpower Manpower pedido com sucesso Legal, ah, que é isso aqui? Ah, não, velho, eu quero que a Gustlavia morra Beleza, como é que tá isso aqui? Tranquilo, né? Ok, tem mais coisa aqui pra dar deployment Eu não quero dar deployment Nós temos muito pouco equipamento de fortaleza guardado Mas pelo menos a gente tá verdinho Que é bem raro Cadê a minha justificativa? Não vai ficar pronta não, pô? Tá zoando? Falta um dia, ok Um dia, pronto, ok Hora de declarar guerra? Talvez, né? Cara, ahm Raik Raik Raik, 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 Raik Raik, Raik Se eu declarar guerra agora e te chamar pra guerra Vai dar merda, cara Vai dar merda É melhor você posicionar exércitos aqui, ó É melhor, tá? É melhor Ahm Eu tô pensando, galera Se a gente deveria esperar um pouquinho mais Querendo ou não Eu tenho 33 fábricas militares, né? É uma quantidade bem Ahm Considerável Eu diria Humm Eu consigo comprar isso aqui de algum lugar? Não Talvez de se é um Não sei se minhas importações vão chegar, mas enfim Eu sinceramente acho que é hora de declarar essa guerra Sinceramente acho que é hora Let's go Oh crap Não é em você não É em você Declarar essa guerra Esse cara vai vir Ok Deixa eu ativar Isso aqui Isso aqui é o mais importante da gente ativar Galera Já foi invadir? Já foi Perfeito, ok Deixa essa galera tentar invadir aí O que eles estiverem chegando pra invadir O que eles estiverem chegando pra invadir Chegando pra invadir Ok Chegando pra invadir O que a gente vai fazer? Ativar esse ataque aqui Certo? Ativa esse ataque aí Chegando pra invadir Perfeito Vamos diminuir a velocidade Essa invasão aqui galera Tem que ser minuciosíssima Minuciosíssima Essa aqui é problema gigantesco Tá bom? Problema gigantesco Perfeito Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui Poderia tentar ajudar a invadir esse lugar? Poderia Poderia Na real eu quero fazer isso Você faça isso Beleza? Beleza Vamos começar a atacar aqui pra gente tentar invadir esse lugar Bem importante Bem importante A gente precisa de pelo menos um porto Ok Invasão feita com sucesso Você vai vir pra cá e tentar tomar esse supply Centro de supply aqui Cara, você tá lá em cima, né? Não acho que a gente vai conseguir Pra melhor invadir nessa direção aqui Você tenta quebrar isso aqui Perfeito Perfeito Ok Esse cara aqui infelizmente tá sendo combatido Que é ruim É ruim Ok Galera tá querendo entrar na guerra Mas não tá dando Não quero que eles entrem ainda pelo menos Galera tá segurando a defesa aqui também Enquanto isso A invasão aqui é extremamente importante Extremamente importante Tanks chegando aqui Muita gente chegando pra segurar Bem complicada Provavelmente a gente vai perder Regimentos nessa invasão aqui Mas o mais importante é quebrar, né? Fazer esses caras andarem aqui, ó Se a gente fizer esses caras andarem Já tá ótimo Ahm Tá, tirando você Vou deletar isso aqui O que eu vou fazer, galera? Vou juntar esses caras aqui Eu quero que eles ataquem Nessa direção Beleza, beleza Só vai, né? Só vai Não acho que a gente vai conseguir Colocar exército aqui, não Não acho que a gente vai conseguir Colocar esses exército aqui, não Ahm Tá Tentar Tomar mais territórios aqui Eles retomaram aquilo ali Entendi Eu imaginei que eles iam retomar mesmo O importante é Invadir esse lugar aqui agora Que a gente já começou a movimentar esses caras, né? Ok Infelizmente a gente perdeu o exército ali Eles, o Aliris É esperado, inclusive Legal Vou deletar essas linhas aqui Perfeito E esses regimentos aqui Infelizmente vão ser destruídos mesmo, né? É o que é, galera Não tem Não tem o que fazer, né? Defesa passiva, ok Ahm Mais defesa passiva E vamos ativar isso aqui, ó Pra gente ganhar mais poder de ataque Beleza? Beleza Ativa com sucesso Vamos invadir Ahm Esse cara veio parar Aqui, não sei que jeito Exatamente Seria interessante a gente tomar isso aqui Talvez fosse Tomar aqueles pontos ali Não tem exatamente por que não Ah Agora meus navios, né? Deixa eu Deletar Tudo que eles estavam fazendo aqui E esses lugares aqui Seria interessante a gente De fato, né? Mandar Ahm Invadir esses lugares Principalmente tomar esse canal Se a gente conseguir tomar Esse canal aqui É Ali seria um pouco mais difícil Enquanto é isso Certo? Certo, ok Ahm Você, por favor Pare de treinar Pelo amor de Deus Tá Você Tenta tomar esse Esse centro aqui Oh Crap Consegue Tirar ele daqui? Não What it is What it is Infelizmente É aceitar aqui Que dói menos, né? Vou pegar isso aqui Beleza Deveria estar pagando mais caro, não? Mais barato, quer dizer Oh Crap Eu peguei o cara do Mobile Warfare Eu não acredito nisso, velho Meu Deus O que eu fiz da minha vida? Tá bom Gostamos uns pontos ali à toa, né? É a vida Ah Deixa eu ver como é que a gente está de equipamento Não devendo ainda Que já é bom Esses caras aqui infelizmente já eram A gente chega lá em Bolon Será? Será que a gente chega? Vamos ficar andando por aqui Ah, eles não vão deixar a gente chegar, não Eles não vão deixar a gente chegar, não Vão ficar ali me rodeando E me enchendo o saco, né? Enchendo os patovar Vou ativar isso aqui Pra ver se a gente consegue De fato invadir ali Esses caras aqui estão sofrendo muito atrito, né? É um atrito insaníssimo aqui Vem, você está de coisa Você também, ok? Tem que tomar muito cuidado com esse atrito aí Naval Você realmente não consegue invadir isso aqui? A gente não consegue porque eu acho que a gente não consegue perfurar aquele cara, né? Yep! A gente não consegue perfurar Ah, eu tenho que ver o que parece Parece erro Você pega Infantry Expert Acho que vale a pena E você não pega nada, ok? A gente está invadindo Não me parece Consegue invadir aqui? Ganhar essa posição? Então, me parece que sim 16, 17, 17, 18 Vou aumentar um pouquinho a velocidade Perfeito Seria importante continuar, né? Ah, esse lugar aqui é bem importante A gente consegue ganhar aquilo ali Esse lugar aqui é insanamente importante Deixa eu ver o linguado aqui Ah, um desses caras eu consegui vir pra cá? Não, né? Ok Esse lugar aqui é insanamente importante Ganhar ele seria muito importante pra gente Ah, um demais aqui A gente poderia pegar algumas coisas Mas realmente não me interessa O que? Oh, crap Ele não conseguiu Ah, não Não conseguiu não Ok Ah, e aqui galera A gente quer pegar exatamente Resistance Supras O Subject Resistance Beleza Vou pegar mais uma doutrina aqui Doutrina naval agora Ok, tanto faz Doutrina naval realmente tanto faz Ok Pronto Ok E só vamos, né? Estão sentindo uma certa dificuldade De continuar invadindo Mas a gente tá invadindo Tá invadindo e tá ganhando ali, né? Como é que tá de equipamento? Tem algum equipamento na mão desses caras? Então por enquanto tá tranquilo, né? O único problema é não ter light tanks Como é que tá isso aqui? Tá bom? Maravilhoso Ah, vamos pegar mais infantaria aqui Tranquilo Por favor Não perca essa posição Seria bem ruim Ah, seria interessante Chamar o Hike agora Mas por enquanto Eu ainda não sinto a necessidade Então vamos dar uma segurada Pra gente travar um avanço aqui A gente chama o Hike O Hike tá querendo me mandar equipamento Eu aceito Vamos pegar mais uma doutrina Doutrina é o que tá tendo, né galera? E agora o Reino Unido entrou na guerra, né? Agora o Reino Unido entrou na guerra Olha aqui Que maravilha Vou tirar esse cara daqui de uma vez por todas Antes que ele me enche o saco Ok Por enquanto tá tudo protegido aqui, né? Legal O que eu tenho que comprar? As coisas ali que eu comprei não tão chegando Como era esperado Eu posso, ao invés de pedir de você Pedir da União Soviética E borracha Meio que a mesma coisa Se ela tiver O Hike tem Então não quero pedir de você Vou pedir do Hike O Hike tem Legal Ok Let's go, guys Mais uma posição aqui Que eu acho que a gente vai vencer E conforme a gente tá avançando Tá melhorando Nossa entrega de suprimento E conforme tá melhorando Nossa entrega de suprimento Melhor vai ficando as coisas pra gente Deixa eu pegar o Tethical Bomber aqui Vou colocar ele aqui Pelo menos três Fabricazinhas pra produzir ele Tá ótimo Certo? Certo Os caras não querem desistir aqui Da base naval deles mesmo, né? E agora com o Reino Unido entrando Coisa fica um pouquinho mais complicada Um pouquinho mais complicada Mas eu vou aproveitar E mandar um Ataxi pra você Certo? Esse Ataxi aqui vai me ajudar Justamente a evoluir minha A evoluir minha Minha doutrina Por que que eu não consigo pegar? Na real consigo, ok Pega aí, por favor Thank you Very much Vão continuar invadindo ali A Francita, né? Continuar invadindo a Francita Deixa eu Continuar minimizando isso aqui Legal Talvez vocês deveriam estar aqui Certo? Beleza Esse cara ao invés de estar atacando de cá Esse cara ao invés de estar atacando de cá Vamos mudar um pouquinho Vocês vão atacar nessa direção Beleza? E vocês vão atacar Nessa direção Beleza? Beleza, beleza Ok, só vai Deixa eles se reposicionarem e tal Tranquilo A galera também sem equipamento Ou 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 Não Esse lugar aqui é bem importante Vadon ali Esse lugar aqui é bem mais importante O que vocês estão tentando pegar O que vocês estão tentando pegar O insanamente mais importante Certo? Vou sentar aqui Um pra cá Beleza Beleza Crap Tá bom, ok Continuar Regulando Essa Esse front aqui, né? Sempre regulando ele Legal Mas eu acho que agora Tá bem controlado, né? O que eu poderia fazer É dar deployment Em algumas unidades Uma Oh, crap Não era tantas Mas tudo bem Já foi Quinze Pronto As outras sete Por enquanto Fica quieto aí Certo? Certo? Como é que tá aqui? Não muito bem Talvez Vocês Ao invés De Continuarem Invadindo aqui Simplesmente Poderia Dar uma segurada Certo? Beleza Como é que tá do outro lado? Oh, fuck Seque Velho O que vocês estão fazendo? Isso aqui É o que eu preciso Vocês estão zoando Eles estão zoando Demais É aquilo ali Que eu preciso Não isso aqui Tá Mais Coisa Maravilhoso Essa galera Que eles estão me entregando Eu realmente não quero Meu Deus A Etiópia Coitada, né? Entregada as traças Mas tudo bem Porque tem um monte de exército Aqui Parado, né? Olhando ali Pra cara Da Etiópia Sério que eu não vou conseguir Pegar isso aqui Tá zoando, né? Aí velho Eu consigo pegar isso aqui Não sei o que eu não tô pegando É pra zoar o rolê, né? Ah E a frente do tempo Isso aqui não é ruim A frente do tempo Se bem que nem tá Tão na frente do tempo assim Aqui tá só A zoeira, né? Ela invade aqui De uma vez por todas E vambora Velho Vocês não vão conseguir Pegar isso aqui Uau O cara colocou E colocou exército Aqui até a gente Não conseguir Uau É nacionalista Tranquilo, tranquilo Vamos ver como é que tá Isso aqui No Reino Unido A gente pode Ah, você tá parado A gente deveria estar Decriptando também Ok Bom A linha tá começando A ficar meio fina aqui Mas a gente tá chegando Em Paris Que é bom, certo? Só que 48 redimentos Conseguindo aqui Fazer a invasão Contra a França, né galera? 48 fucking redimentos Tá, vamos lá de novo Vou tentar ganhar aqui E se a gente consegue agora Isso Deixa a Turquia pra lá E aparentemente Esses caras Não vão conseguir Invadir aqui, né? Tem que ver que pareça Yep Tudo bem Aqui a gente tá De equipamento Uou Uou Devendo muito Equipamento Isso é ruim, né? Dever esse monte De equipamento É bem ruim Uh Vou usar um naval Aqui nas costas Vou usar um naval Aqui nas costas Talvez a gente perca Todo esse exército Aqui por conta disso Vamos vir até aqui Voltar desses caras Ataquem aqui, certo? Certo Ok Vamos lá Tá, novo equipamento Aqui Ok Aparentemente do tempo Isso aqui E nos equipamentos Galera O que a gente quer fazer? A gente quer justamente Colocar os novos equipamentos Aqui Coloca todos vocês Esses caras param aqui Certo? Beleza A gente tem suporte Tá, então De fato a gente quer Começar a produzir mais Equipamento de infantaria Certo? Certo, ok Duplicado isso aqui Deixa eu Deletar isso aqui Como é que tá? Tá devendo 5k ainda De equipamento Uau Duplicado Seria maravilhoso Captular a A França De uma vez por todas Mas não é uma tarefa Tão fácil assim Galera Não é uma tarefa Tão fácil assim Sabe o que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio Próximo episódio A gente continua As campanhas Vamos tentar Captular a França E quem sabe Depois o Reino Unido Mais que um prazer Ter vocês comigo Queira abraço No AK Espero vê-los em breve Tchau, tchau